Boa noite. Eles queriam ser felizes para sempre, mas logo vieram as brigas e o casamento acabou em ressentimento e separação. Por que os casais se separam? E por que continuam juntos? A repórter Ilse Scamparini vai às agências de matrimônio descobrir o que o homem e a mulher procuram. Uma história que começa em sonho na igreja enfeitada e pode terminar em bate-boca nas varas de família. Companheirismo, amor, prazer sexual, dedicação, explicam casamentos felizes como o da atriz Glória Pires com o compositor Orlando Moraes. Ou duradouros como os atores Eva Vilma e Carlos Zara. Uniões que deram certo como a de Chico Anísio e Zélia Cartoso de Mello. Há casais felizes porque só se vêem de vez em quando, como Hortência e José Vitor Oliva. E outros como Heloísa e Vilfredo, um casamento que resistiu a 10 anos de convivência dentro de um barco. Cenas de um casamento, igreja cheia, padre, promessas, alianças. Acordo assinado, uma noite inesquecível, o começo. Cenas de uma separação, fórum cheio, advogado, lágrimas, ameaças, divisão de bens. Outro acordo assinado, um dia inesquecível, o fim. Entre o primeiro e o último ato, uma história de amor, paixão e negócios. O capítulo de um livro cheio de contas, onde as palavras investimento e lucro pesam mais do que encontro e romance. Mas afinal, ao se casar, as pessoas assinam um compromisso de vida ou um livro de contabilidade? As duas coisas ao mesmo tempo, diz o americano Gary Becker, que escreveu a Teoria Econômica do Casamento. Prêmio Nobel em Economia, em 1992, considerado gênio por uns, louco por outros, Becker é o homem que desenhou a curva onde se cruzam afetos e interesses. Alguém pode perguntar, que história é essa de misturar a matemática com o sentimento? E o amor? E a paixão? Tanto o amor como a paixão precisam se materializar em alguma coisa, senão a relação não vai pra frente. É por isso que as pessoas se casam, compram apartamentos juntas, têm filhos, vão ao cinema. A soma disso tem que produzir um bem-estar para os dois. Na hipótese de Becker, o casamento é uma sociedade que só sobrevive enquanto os parceiros conseguem lucrar com o seu investimento. Nos cálculos dessa complexa empresa, entram como bens a serem produzidos. O sexo, os filhos, o amor, a segurança, o companheirismo, a renda, os imóveis e os bens domésticos. Bem doméstico, no caso, é a expressão que traduz o carinho, o cuidado que os parceiros vão ter um com o outro. Na teoria de Becker, um casamento só vai dar certo quando a soma dessa produção conjunta, homem-mulher, for maior do que a produção individual que cada um deles conseguir sozinho. Para entender melhor essa equação, vamos entrar no cenário de um casamento que deu certo. Ela, atriz, ele, compositor. Eu acho que o primordial foi a boa vontade, foi a vontade de ficarmos juntos, a vontade de dar certo. Aí você deu uma coisa da convivência, assim, do dia a dia, que é muito importante. Quer dizer, é legal quando você sente que uma pessoa bate 100% com você, você confia 100% em uma pessoa. Esta sociedade já dura seis anos. Juntos, Glória e Orlando ganharam dinheiro, compraram casa, cresceram na profissão. Juntos, alcançaram todos os lucros dessa empresa chamada casamento. Dividiram trabalho, somaram afeto e multiplicaram a família. Antônia, de três anos, e Cléo, filha de Glória Pires, são o que a teoria de Becker classifica como um patrimônio compensador. Eu tenho a Cléo como minha filha, em todos os sentidos. Eu não quero ter só essa coisa de, sabe, não é minha filha, mas na hora de dividir as coisas, eu acho que... Porque, na verdade, é uma filha que eu acho que era minha mesmo, era pra eu ter. Ela tem o mesmo valor do que a Antônia pra mim. Eu digo isso assim, certo, entendeu? Porque é uma pessoa que eu criei também. O trabalho é junto pra um ideal, pra um mesmo ideal, entendeu? Quando ele tem mais, ele dá mais. Quando eu tenho mais, eu dou mais. Quando nenhum dos dois tem, a gente divide um pouquinho. Quando tem muito, a gente faz uma festa junto, entendeu? Somar, dividir. Cada casal escolhe a sua equação. O homem da noite escolheu a atleta do dia. A mulher do interior se juntou ao homem da alta sociedade. Um pacto perfeito. Um casamento nada convencional. Eles se casaram com separação de bens, de casas e até de cidades. Ela em Campinas, ele em São Paulo. Juntos só tem um sítio onde se vêem nos fins de semana. Eu não sei se eu aguentaria aquela coisa todo dia, todo igual, sempre igual, etc, etc, etc. Eu certamente não aguentaria. E não é por falta de amor, não. Não. É uma coisa que vem de dentro. É uma coisa da personalidade. Sabe? Eu sou uma pessoa... Eu não aguentaria também. De palco mesmo. E ela também. Eu também não aguentaria. Por isso que caiu como uma luva o Vitor na minha vida. Mas nós nos apaixonamos. Meses depois... Encontros surpreendentes parecem multiplicar indefinidamente as diferentes fórmulas de um casamento. Quando eles se encontraram, Chico Anísio já tinha acabado quatro casamentos. Zélia Cardoso de Melo fez por ele o que não conseguiu fazer pelo Brasil. Saneou a economia da casa. Depois que ela começou a administrar o meu dinheiro, o meu dinheiro que nunca dava, passou a sobrar. Passou a sobrar. Eu já até faço economia, né? O Chico, como todo artista, mas eu acho que particularmente o Chico, né? Porque pelas características dele, de total desprendimento das coisas materiais, ele não tinha a mínima noção de nada de quanto ganhava, quanto gastava, como que aplicava, como que não aplicava. E eu acho que eu realmente estou dando uma boa contribuição para ele nisso. Ela administra muito bem, é a dela, né? E eu não quero nem saber, eu pego o dinheiro e entrego para ela e está tudo bem. Eu acho que a mulher tem que ser atraente, tem que ser uma mulher inteligente, tem que conversar, porque é muito mais tempo que se passa em pé do que deitado. Muita gente diz isso, né? Se pudesse voltar para aquela época, eu acho que nenhuma época foi melhor do que agora, assim. Eu também não tenho lembrança de ter vivido uma época tão boa como agora. O sonho do casamento começa na busca do parceiro ideal. Nunca pensei em me casar, vestido de noiva, ter dama de honra, nada disso. E foi acontecendo. Eu sempre fui contra o casamento, dizia que era uma instituição falida. E hoje estou me casando. Acreditando. Acreditando. Eu já sonhei que vai dar tudo certinho, vai ficar lindo. Você quer tentar, porque no fundo, no fundo, tem uma esperança. Quem sabe? Vai ser para sempre. Depoimentos esperançosos numa rua de lojas para noivas. Aqui dentro, mulheres de todas as idades cumprem o último ritual que antecede a um casamento. Experimentar o vestido. Chegar a esse momento significa ter ultrapassado todos os obstáculos de uma escala competitiva para atrair um parceiro no mercado de casamento. Sim, existe um mercado. Antes de jurar amor eterno diante do padre, homem e mulher entram na corrida que seleciona os candidatos a uma cerimônia de casamento. E ninguém chega a ser na final sem competir. Sem medir valores afetivos, financeiros e existenciais. Sem calcular todas as possibilidades que conduzem a uma aliança. Então, o primeiro passo, diz a teoria econômica do casamento, que antes da escolha, homem e mulher passam por uma espécie de teste, onde qualidades somam pontos e defeitos subtraem. Não tem o sonho do príncipe cantado. A ilha é uma pessoa ótima, maravilhosa, tem os seus defeitos, sabe, resmunga. Tem todos, tem N qualidades como tem N defeitos também. Como eu também tenho. As exigências mais comuns, beleza física, inteligência, nível de instrução, salário, o lazer que o parceiro vai possibilitar, o tempo de que ele vai dispor para nos fazer companhia, saúde, religião. Mas como essa busca acontece numa cidade como São Paulo? Aqui, dizem os especialistas, os desequilíbrios no mercado de casamento começam na confusão do trânsito. Quem passa duas horas no engarrafamento tem ânimo para sair à procura de alguém. Os mais animadinhos começam por aqui. Estamos num single bar, conhecendo quem investe tempo e dinheiro para viver mais rápido, uma história de amor. A primeira abordagem é feita por bilhetes. No correio da sedução, três mensageiras vão e vêm. Foi assim que eu conheci ela. Foi com bilhetinho. Foi hoje? Foi, foi hoje. O que será que ela escreveu para ele? Conhece o seu assistido, mata qualquer, além de ser muito simpático. E ele, será que já recebeu algum bilhete? O tempo que eu fiquei frequentando essa casa até hoje, uns 80, mais ou menos. Acho que, dentre as massagens do ego, uma delas está aqui, né, no bilhetinho. Mas vamos agora pegar uma carona nos passos decididos de um executivo desacompanhado. Gerente de marketing, 37 anos, divorciado, sem filhos. Ele está entrando numa das mais sofisticadas agências de casamento de São Paulo. Ganha bem, se veste bem e cansou de ficar sozinho. Só que João Carlos, dono de tantas qualidades exigidas pelas mulheres, tem um defeitozinho. É muito exigente. A cada fotografia oferecida pela agência, ele faz um sinal negativo com a cabeça. Afinal, o que é que ele procura? É ter uma pessoa amiga, companheira, que tem um bom humor muito grande, porque eu acho que eles enfrentar a vida sem bom humor é terrível. Você está com uma pessoa mal-humorada, é uma coisa impossível de você se enfrentar. Enfim, que tenha uma atividade cultural também, que goste de esportes. Enfim, uma pessoa completa em todos os sentidos e que, obviamente, tenha um carinho muito grande e tenha muito amor também. O amor é só uma das exigências dessa gente que chega aqui sabendo muito bem o que quer. O que eu quero? Um homem inteligente, curto. Tem que ser bom companheiro, tem que adorar viajar. Eu não dou importância ao nível social da pessoa. Eu acho que o mais importante é ter afinidade. Meu homem ideal é o brasileiro. Tipicamente brasileiro, moreno, bonito, forte atlético, que goste de esportes e seja muito inteligente. Se a mulher tem inteligência e humor e sabe como comunicar comigo, provavelmente essa seria a mais importante do que a beleza. Uma grande vantagem que o homem brasileiro tem, ele tem mais calor, ele também curte mais família, mais chegado à família. Enquanto já na Alemanha, o homem, cada um vive por si, não quer saber, por exemplo, dos pais, dos irmãos, às vezes nem dos próprios filhos. Um computador cruza as expectativas, desejos e exigências dos clientes. Psicólogas ouvem cada candidato. E a dona da agência já tem a sua própria estatística do que é in ou out nos caminhos de um casamento. As mulheres consideram horrores, né? Em primeiro lugar, homens que tenham profissões como políticos ou policiais. Depois, homens baixinhos, gordinhos, né? E também homens infiéis. Isso é horrível para elas. E para os homens, em primeiro lugar, eles não gostam de mulheres ansiosas, mulheres que pegam no pé. Mulheres que tenham filhos, principalmente adolescentes. E mulheres sem vaidade, também eles detestam. Geisa Quental é o que se pode chamar de um bom partido. 30 anos, bonita, alto salário e quer ter filhos. Ela teria uma cotação alta no mercado de casamento, não fosse um detalhe. É médica e dá plantão nos fins de semana. Foi a dificuldade de encontrar um parceiro que a trouxe à agência. Eu resolvi que, como o meu tempo ficou restrito, e eu, sinceramente, estou muito caseira ultimamente, eu vou pagar alguém para paquerar por mim. Então, a agência de matrimônio, ela paquera por mim. Quando se fala, assim, agência de matrimônio, as pessoas riem, enfim, então, acho que tem um certo preconceito em relação a isso, né? Por quê? Porque a gente sempre privilegiou a paixão, né? Aquele clique, aquela coisa que você roubou a casa. Romantir. Quem não combinaria a ficha da médica com a do gerente de marketing? Já tentaram, mas não deu certo. Uma prova de que nem sempre o que se aproxima numa tela do computador chega aos livros de registros de um cartório civil. Mas a agência já promoveu encontros muito bem-sucedidos. Esse casal se conheceu lá. Ela solteira, ele divorciado. Atração ao primeiro olhar, que cada um lançou sobre a foto do outro. A amabilidade dele, a gentileza, também da minha parte, simpatia. Atração. Atração. Você sonhava com o casamento? Sempre sonhei. É um sonho de toda mulher, casar, né? É um sonho bonito, gostoso. Você vai entrar vestida de noiva? Eu ainda não pensei. Provavelmente, né? Idade não é impedimento. Antonieta Freitas está se casando aos 36. Antes, fez quatro faculdades, uma atrás da outra. A passarela e essa música, isso tudo dá pra, enfim, ter aquele clima do dia? Dá, emociona bastante. Cada prova é engraçado, cada prova é uma nova emoção. É sempre muito emocionante. Você acha que tem idade pra se casar? Olha, eu já pensei que não. Inclusive, já tinha chegado à conclusão que não iria me casar mais. Mas aconteceu, a vida é mágica, como diz um amigo meu. E a gente vai se envolvendo e a idade acho que não diz nada. Eu acho que o importante é que você saiba o que fazer na hora certa, não é? A hora certa chega sempre, pra quase todo mundo. Está demonstrado matematicamente que existe equilíbrio entre oferta e procura no mercado de casamento. Cálculos complicados da teoria econômica garantem que sempre vai existir um parceiro pra cada um. Alguém que complemente outro alguém. Mas é importante que esse parceiro ideal, dado pela teoria, não é o parceiro dos sonhos. Mas é o parceiro que é possível dentro das limitações de atributos que cada um tem e dentro da disponibilidade que o mercado oferece. E se não é cada um ficar sonhando com um parceiro que não existe ou então com um parceiro demasiado bom, demasiado escasso no mercado, as dificuldades de casamento não ser grandes. Longe de uma agência, este casal se conheceu à beira dos 40. Divorciado, Anselmo não teve filhos. Pretende tê-los com a nova mulher. 38 anos, solteira, Aristeia fica tão comovida com a ideia do casamento que chora só de falar numa das músicas que escolheu pra cerimônia. É uma versão do Fantasma da Ópia. E te emociona? Essa é demais. Por quê? O ritual foi perfeito. Nenhum imprevisto na festa que marcou o começo de uma vida na maturidade. A grande surpresa do casamento foi que Aristeia não chorou. É possível ser feliz no casamento do primeiro ao quinquagésimo ano. Breve, estas vozes que já cantaram em milhares de casamentos vão se levantar em mais uma cerimônia. O maestro Sérgio Baccarelli gosta do que faz. Até deixou a batina pra se casar. O que faz uma pessoa assinar um documento onde promete viver para sempre ao lado de alguém? A primeira resposta vamos buscar numa fila de noivos. Um, dois, três, quatro, vinte e sete casamentos estão sendo realizados ao mesmo tempo nesta sala. Olha só, faltou um segundinho pra vocês chegarem lá e ainda dá tempo de desistir. Não, eu não vou desistir. Tenho certeza absoluta que é isso que eu quero. Eles prometem fidelidade, ajuda mútua, vida em comum. Os dois vão construir juntos, todos juntos. E vamos ter filhos, sim. Nessa sociedade atual tem que haver uma colaboração, você tem que trabalhar em parceria, porque hoje em dia acabou esse negócio de você ter que sustentar a casa sozinho. É inviável, pelo menos na sociedade de hoje. Se ela quiser uma boa vida, o que você vai fazer? Ela vai ter que trocar de Marina. Mas será que casar é mesmo tão bom negócio? Marcelo e Joyce estão no primeiro dia. Nina e Maurício estão chegando ao décimo ano. Carlinhos e Kate completaram bodas de prata. A Mauri e Marina são recordistas. 50 anos de vida em comum. Quatro casamentos e uma pergunta. O que une um homem e uma mulher? Se não houvesse amor, meu filho, não havia tolerância, não havia compreensão. A amizade é fundamental. Se não tiver amizade, não tem mais nada. O amor, entendeu? Aprimora cada vez mais a paixão. Vamos entrar num salão de beleza elegante em São Paulo para encontrar uma noiva. Joyce vive amanhã do primeiro dia de um casamento. Entre xampus e estresse e um celular inquieto. Noivo nervoso, mãe ansiosa. Será que esse celular não vai te deixar em paz? Por enquanto não está muito me incomodando, mas... Quem está mais nervoso lá? De quem? Sua mãe, seu noivo? Minha mãe. Banho de parafina nas mãos. Hidromassagem com muita espuma no corpo. Cremes, gel. De estresse é que ela não pode se queixar. Ai, muito bom. Eu já estava até me esquecendo da hora. A hora, cada um escolhe a sua. Na igreja barroca do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, este casal vive o minuto do sim. O minuto que chegou quase dez anos depois do primeiro dia. Quem carrega as alianças é a filha Júlia. Nina e Maurício bem que tentaram, mas não resistiram à sedução de uma cerimônia de casamento. Acho que devia ter esperado tanto tempo. Não. Poderia ter sido antes, mas foi uma delícia hoje. Aconselho a todo mundo. É tão bonito, é tão maravilhoso. As regras, entendeu? Acho que elas existem para cada vez mais a gente aprimorá-las e desenvolver as nossas virtudes. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. A mulher que disser que não gostaria de entrar no altar, estaria mentindo. Porque é uma consagração, é uma coisa lindíssima. Neste casamento não houve padre nem marcha no oficial. Embalados pelo ritmo suave da bossa nova, os noivos celebraram um encontro digno dos anos 60. De repente, num cartório da cidade do México. Ele brasileiro, músico, ela americana, atriz. Para compor a harmonia da vida a dois, o autor de Minha Namorada descobriu que precisava de um esconderijo. O que é vantagem desse negócio é você poder berrar, berrar mesmo. Solta e chora gritando. Chora, uááá, né? Fica bolinha, né? Que você vê a campainha da mesma. É para chorar mesmo. Então, não é para você se contendo. É para soltar. Então, você fica à vontade dentro. Fica no banheiro. Se não, você solta no banheiro. Não vai soltar na rua. O que é que tem ali dentro? Estou vendo um travesseiro? Ah, geralmente é um travesseiro, né? E um gravador, para você, às vezes, ouvir música. Às vezes, música é importante para você se motivar até, né? E uma caixa de lenço de papel aí? Ah, isso é importante. É caixinha de papel, de lenço de papel também. Porque você, quando chora muito, aí dentro, você usa um monte. Eu acho que tem um projeto. Você tem um projeto de crescimento pessoal. E se você conseguir desenvolver isso junto com outra pessoa, é muito bom. Então, o caso mesmo tem vários fins. Ele serve para várias coisas, né? Mas você não pode esquecer seu próprio crescimento. Esse foi um pacto que cresceu com as brigas, a filha, o tempo. Quem diria que Carlinhos e Kate completariam bodas de prata? 25 anos. Apenas a metade do tempo que este outro casal viveu junto. No dia do 50º aniversário, de novo a igreja, o padre, a cerimônia. Se a questão é a sobrevivência de um casamento, a Mauri e Marina são especialistas. Como qualquer empresa, pode prosperar ou regredir. No nosso caso, a gente pode dizer que foi bom. É engraçado porque ninguém acredita. É meio absurdo. É uma coisa que nunca houve nada entre nós. Nenhum abriguinho, um copo que... O meu filho, quando eu tinha 18 anos, meu filho mais morto... Contei, eu contei. Ah, ela ainda te contou. Que mudou lá de casa porque ninguém brigava, ninguém fazia nada. O que diabos que ele estava fazendo? Ele precisava ir para um lugar onde alguém brigasse. Ainda hoje, os senhores dizem, eu te amo um para o outro? Eu digo. Eu digo sempre. Mas quando diz, como diz? Qual é o tom do exato? Então é baixinho no ouvido. Aí você não escuta. Quem ouviu os acordes emocionantes da nona sinfonia de Beethoven, na entrada solene do noivo Marcelo com a mãe, já sabia que na igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, estava começando um casamento inesquecível. Lá fora, a noiva que passou o dia em banhos de espuma, finalmente chega. O que o senhor achou de ver sua filha tão bonita? Ah, é muito emocionante. É. Bastante. Joyce entra como uma rainha, vestido armado, uma coroa na cabeça. Os cinegrafistas correm para documentar a longa cauda do vestido. Juras de amor eterno, solidariedade na saúde e na doença. Juntos para sempre, até que a morte os separe. A cerimônia de casamento tem que ser festejada com muita comida e bebida. Violinos, champanhe, fósseis para o álbum de retrato. Valsas, brincadeiras de salão, até costumes judaicos apareceram na festa da noiva árabe com o noivo alemão. Para que esse cartão fosse lido em voz alta... Uma surpresa que ninguém, ninguém mesmo esperava. A mãe do noivo, se dizendo uma eterna apaixonada pelo filho, oferece a ele um presente. Suspense no meio do salão. Dentro de cada caixa, há outra caixa. Até que um sapatinho aparece. O primeiro sapato que Marcelo usou. Ele não resiste, cai em prantos. Meu primeiro sapato. Quando comecei a andar, eu nunca imaginei que minha mãe tinha um sapato meu guardado. Muito emocionado. O único sapato que sobrou, de bom, foi esse. Então, eu guardava, falava, um dia ele vai cantar. Vou dar para o filho, ou para... Eu... Menentei ele. Depois desse desfecho inesperado, a cerimônia de casamento chega ao fim. Quando o casamento vira uma armadilha, é hora de ver o que é que deu errado. Unimar, Universidade de Marinho. Nessa sala cheia de envelopes e canetas inteiro, trabalha uma profissional do casamento. Uma calígrafa. Sua missão é anunciar, com a mais bonita das letras, que um homem e uma mulher estão juntando suas vidas. Por esse monte de convite que a gente está vendo aqui, dá para sentir o quê? Que o casamento voltou à moda? Ah, graças a Deus. Não sei se o casamento, mas a caligrafia entrou em moda. Nessa sala cheia de microfones e máquinas fotográficas, trabalha um profissional da separação. Um detetive. Sua missão é gravar conversas, registrar encontros, perseguir casais. Anunciar com a mais contundente das provas, que um homem e uma mulher provavelmente vão separar suas vidas. Muitas vezes eles conseguem se reconciliar, entendeu? Porque às vezes a pessoa sabe do fato, mas sabe que aquilo ou é uma aventura passageira, ou então uma coisa mais ou menos sem consequência, né? Ou até a pessoa fica arrependida. Arrependimento. Essa é a mais comum das palavras numa separação. De acordo com a teoria econômica, um casamento começa a acabar na hora em que um dos parceiros muda o comportamento. Rompe o acordo prévio da sociedade. A união se transforma numa armadilha. Eu logo engravidei da segunda, foi quando ele começou a ter casos lá fora. Aí começou o inferno. Daí pra frente, ele me batia quando eu tava grávida, achava que dizia que o filho não era dele. A partir do momento que comecei a acompanhar, aí eu já comecei a não sentir mais prazer com ele. Não sentia mais vontade de fazer sexo com ele, mas eu era obrigada a fazer. Ele te obrigava? Obrigava. Pra casar são muitos preparativos e muita cerimônia. Pra separar, às vezes não leva mais que dois minutos. O tempo de passar por esse corredor, entrar por uma dessas portas, responder duas perguntinhas ao juízo e deixar a assinatura no livro. 17 anos de casados, três filhos, eles gastaram exatos dois minutos. Entraram na vara de família meio chateados, mas certos do que iam fazer. Saíram aliviados. Ela até que se emocionou. Ele, nem isso. Mas foi de pleno acordo. Não deu, não deu. Uma relação muito difícil e ele. O temperamento, o gênio, muito agressivo nós dois. Então não dava. Eu acho que não é o caso agora de procurar ver o que se teve de errado e procurar daqui pra frente acertar uma convivência pacífica com amigos, com pais que nós somos, com os filhos. Eu acho que o caminho é esse. Pelas varas de família, no Fórum do Rio, passam centenas de casais. Em cada banco, na porta de cada sala, alguém espera a decisão de um juiz. Existe um secreto desejo de vingança atrás de cada rosto. A separação é uma fábrica de traumas e o casamento arruinado, um investimento que não teve retorno. Quando você vai separar o patrimônio do casal, quando ele existe, é um barraco no alto do morro, são duas camas, fica um pra cada um pra poderem reconstituir suas vidas. É um armário, um jogo de sofá, um fogão pra um, uma geladeira pra outro, uma televisão quando tem, um aparelho de som pra outro. Até garfos, facas e talheres são divididos entre o casal pra poderem reconstituírem a nova vida. No movimentado corredor da desilusão amorosa, se repetem as histórias de final infeliz. Mas se voltarmos ao ponto de partida de cada uma delas, vamos descobrir um romance que começou como um conto de fadas. Kátia e Sidney. Ela bióloga, ele operário. Quando se conheceram, ela era estudante e ele começava na profissão. E era uma pessoa bondosa, é assim, dedicada, entendeu? É simpático, simpático, muito simpático. Só vê o Sidney rindo, é rindo pra baixo e pra cima. Você casou apaixonado? Cadei, hein? Pede a ela o álbum de fotografia. Em janeiro de 88, o casamento. Dois anos de felicidade. Chega o primeiro filho e com ele as amargas brigas de casal. Ele começou a ser promovido na firma, deixou de usar macacão pra usar roupadinhos, deixou de usar roupadinhos pra usar roupa social. E nisso ele conheceu outras pessoas, né, ao nível. Aí começou a ser chamado pra festa, pra coquetel, pra isso. Mas só ele, né, eu nunca podia ir. Hoje, Kátia Dumites tá na casa dos pais, tem 34 anos de idade e é uma bióloga desempregada. Do casamento com Sidney Martins ficaram o filho, alguns poucos móveis e muito ressentimento. O principal de respeito comigo é a falta de amor dele com o filho. Eu sou um cara super tranquilo, brincalhão. Meu filho é uma pessoa triste, porque o pai chama a mim de cachorro animal, sabe, doente. Ela tem o direito de falar o que ela quiser, né, ela não tá dentro do meu coração. Se ele fosse uma pessoa decente, separava tudo bem, mas o ruim é que ele quer os móveis do meu filho. Ela tá brigando pelos direitos dela, eu brinco pelo meu. Ela acha que tudo é dela e não é, na verdade não é. Agora, Sidney e Kátia são personagens de mais uma história sem fim. No corredor da desilusão, eles falam compulsivamente. Se agridem, nunca se entendem. Segundo a teoria econômica do casamento, uma separação sempre começa com um desequilíbrio de valores na vida de um casal. Quando o marido ou a mulher recebe uma proposta de trabalho noutra cidade ou país e o cônjuge não pode se deslocar. Os filhos crescem e tornam-se desinteressantes para a união do casal. Os filhos vão ter um mundo próprio e não conseguirão mais manter a união dos pais. Quando o casal conquista um determinado patrimônio financeiro e o parceiro não é mais importante na manutenção desse patrimônio. Francis de Araújo está separada há quatro anos. Quando se casou, ela e o marido tinham apenas um apartamento de dois quartos. Em dez anos, construíram um grande patrimônio. Quando estavam ricos, o casamento acabou. Nós chegamos à conclusão que foi exatamente isso. É a falta de diálogo, o tempo era pouco, nós chegávamos em casa muito tarde, nós tínhamos tempo um para o outro. Você tem que saber a hora certa de parar, não tá em mim não, agora vamos cuidar um pouco da gente. Quando um dos dois fica muito rico ou famoso de repente e se valoriza no mercado de casamento, o romance pode acabar. Quando a produção conjunta do casal passa a não ter tanto valor, a paixão acaba e vem o desejo de encontrar um novo parceiro. A infidelidade pode acabar com o casamento. Durante anos, Marisete lavou, passou e cozinhou, enquanto o marido fazia pão. Ele tem o que tem, porque eu ajudei. Ele era um compadelo, casei com o padeiro. Ela cuidou das crianças, fez sacrifícios. Quando os filhos cresceram, o marido melhorou de vida e arranjou outra mulher. Se é a outra, acho que ninguém deve ser, né? Hoje, eles nem se cumprimentam. Estão brigando na justiça pelo apartamento onde Marisete mora com os filhos. É tanta discordância que o advogado do marido nem deixa que ele toque um assunto. Não, não, não. Não, não, não. Tudo bem-estar, mas eu não quero, não. Para eles, a equação do bem-estar se inverteu. A teoria de Becker explica que cada casal tem um capital que vai além dos filhos. É a soma das conquistas e prazeres acumulados ao longo dos anos. É a utilidade do casamento. Mas as mágoas e rancores também representam um outro capital que vai crescendo e que desagrada. O da desutilidade. Como num gráfico matemático, marido e mulher passam a vida entre altos e baixos. Tentando equilibrar utilidades e desutilidades. Quando chegam a vara de família para assinar o desquício, é porque se deram conta de que mais subtraíram do que somaram. A empresa faliu. E assim as pessoas se casam e se separam com a maior facilidade. Um sim emocionado no começo, um sonoro não depois. O que aconteceu com aquele casal apaixonado que se uniu para se defender das ameaças do mundo? O inimigo acabou ficando dentro de casa. Estar casado é viver no mesmo barco. Uma separação violenta. Uma cena de ficção. Eva Vilma, atriz, cumpre o seu papel. Uma união tranquila, uma cena real. Eva Vilma, atriz, cumpre o seu papel no terceiro casamento. O casamento se mantém a partir do amor. O amor, ele chega através de carinho, de amizade, de compreensão, de respeito. O casamento é como uma flor. Você tem uma planta, uma flor, você tem que regar todos os dias. Cada dia você pode encontrar uma pessoa nova no seu parceiro. Esse é o grande barato da coisa, digamos assim. Eu acho que o ser humano é muito infinito nas suas potencialidades. E despertar essas potencialidades e cultivar isso é que é a sabedoria de viver a dois. Eu não vou sair de uma para entrar em outra. É muito comum ouvir essas palavras de pessoas que acabaram de se separar. O casamento deve mesmo ser algo mágico. Tão atraente que em pouco tempo aqueles que juraram nunca mais se casar estão entrando de cabeça em outra relação. Será que de casamento em casamento as coisas vão melhorando? Ou a convivência vai ficando mais fácil? Um veleiro navegando pelos sete mares. Velas tremelicando ao vento. Paraísos de norte ao sul do mundo. Nada mais romântico para um casal apaixonado. Mas quando o barco de 44 metros quadrados se transforma na residência fixa do casal por dez longos anos, será que a paixão resiste? É uma receitinha, sim. Amor, a paciência e o bom humor que é fundamental. Heloísa e Vilfredo são um exemplo concreto de complementaridade. Um dos itens responsáveis pelo sucesso do casamento. Quando marido e mulher se complementam, têm hábitos e gostos parecidos. Desejam ter filhos ou não. São aventureiros ou não são. A família participou ativamente de toda essa viagem. Eu acho que isso foi um fator muito importante da realização do nosso sonho. Nós fizemos muita filmagem. Exemplo, filmagem submarina. Nós íamos 30, 40 metros. Quando chegávamos lá embaixo, tinha tubarões, esse negócio todo. Então a nossa adrenalina mil, entende? Pegávamos, quando nós subíamos, nós éramos mais unidos. O casal Schurman criou três filhos em alto mar. Conheceu os cinco continentes, viveu tempestades, brigou muito a bordo. A Heloísa tem um horror a barata. Aí veio uma barata, ela fez um escândalo, as roupas estavam penduradas lá fora. E gritou, e gritou. Eu disse, mano, grita assim, sou escandalosa, aquele negócio. Aí daqui a pouco eu me mexi no motor e esqueci completamente dela. Completamente. Quando eu terminei, eu li, cadê Luísa, cadê Luísa, onde que tá? Não vi mais ela. Nós estávamos ancorados. Daqui a pouco vi uma cabecinha lá longe, ela foi nadando. Eu digo, essa mulher maluca. Aí saí, mergulhei e fui atrás dela. Quando chegamos lá, aí nós saímos, nós somos peças mesmo. Eu costumo chamar o Vilfredo, meu capitão sorriso. E quando eu olho pra esses olhos verdes, foi isso que me fascinou. Esses olhos verdes da cor do mar. Tem claração. E no momento que nós ficamos na nossa cabine e que a porta é fechada, não precisa nem ter um aviso lá, não perturbe. Se os filhos não estavam a bordo, ou se nós estávamos em terra, num lugar deserto, sempre era uma hora gostosa, né? Eu acho que o que mais a gente trouxe dentro de nós foi o amor. A gente viveu, vamos dizer, com povos muito pobres, com povos exóticos, diferentes raças, credos. Isso trouxe uma riqueza muito grande pra gente. Eu amo a mim mesmo, eu amo a vida e eu amo esse homem. Eles foram felizes pra sempre. Essa é uma herança que recebemos das histórias infantis. Um desejo inconsciente do ser humano. Só que nunca nos contaram o que aconteceu depois com as personagens dos contos de fadas. As histórias infantis sempre terminam quando a vida de fato começa. A história era mais Kim. A história era uma pessoa que recebemos das histórias infantis. E a pessoa que recebeu, também Guevá porque essa é a sua humanidade. Anyways, hoje nesse momento te veículos da vida. Em uma guerra de fato começou a voltar para dizer uma hora e de 2008. Abertura Globo Repórter